Bom dia. Bom, já vou começar aqui. Primeiramente, para me apresentar, meu nome é Rodrigo Salles, sou professor aqui da Editora Vitor, um curso sobre técnicas projetivas, também trabalho como docente na Universidade de São Judas, onde eu também adiciono disciplinas relacionadas com técnicas projetivas, instituições de estágios em psicodiagnóstico e psicoterapia de orientação psicanalítica, trabalho também como psicólogo clínico e como pesquisador também nessa área do psicodiagnóstico e das técnicas projetivas. Muito do que eu vou falar aqui deriva dessas experiências tanto no consultório como na prática docente, como supervisor e pesquisador. Bom, o tema que foi proposto aqui é a importância de psicodiagnóstico como processo de intervenção. Para começar, eu queria até inicialmente, antes de começar essa conferência em si, justificar e dar um pouco a importância desse tema, certo? E para justificar, vou pensar essa justificativa a partir de dois segmentos. Primeiro, a necessidade de pensar em quadres clínicos diferenciados na prática clínica, incluindo a prática da avaliação psicológica. E o segundo, o segundo segmento diz respeito, aí eu acho que remonto a minha própria formação como psicólogo e como psicólogo que trabalha com a avaliação psicológica na clínica, que diz respeito a algumas questões que me deparei no início da minha formação e da minha atuação. Uma delas era como desde o princípio de uma avaliação clínica, de um psicodiagnóstico, eu poderia estar ajudando meus pacientes, mesmo no momento de uma avaliação. E isso tem a ver com uma perspectiva tradicional, com a psicologia clínica, que por vezes separa o momento que chamamos de diagnóstico e o mesmo momento que é ativo como interventivo. Normalmente essas duas coisas acabam sendo dissociadas de uma prática tradicional. Porém, o que eu observava na minha atuação era que quando o paciente, em seu estado de sofrimento, por vezes ele um pouco entendia essa divisão e se eu me pegava apenas a ter um compromisso com o diagnóstico, que esse estado de sofrimento ele acabava sendo digigenciado. A gente não pode esquecer que a porta de entrada, muitas vezes, de um paciente é a partir da avaliação. E, às vezes, por não se sentir devidamente compreendido, muitos deles depois não davam nem seguimento nos devidos encaminhamentos que eram propostos, como, por exemplo, a psicoterapia após a avaliação. Então, eu começava a me dar conta de que, assim, às vezes, a avaliação, que é uma prática muito importante da nossa área, ela tinha todo um sentido para mim estar avaliando o paciente. Entretanto, eu me questionava o quanto estava tendo sentido para ele estar passando por aquela avaliação. E, daí, eu acabei me deparando com os estudos sobre psicodiagnóstico e diagnóstico, e comecei a ver que tinha um sentido pensar a avaliação também como uma proposta de intervenção. É isso que eu já deixo claro desde o princípio que não visa substituir a mototerapia, certo? Não é necessariamente a questão. Agora, um grande ponto seria como eu posso cuidar do meu paciente mesmo durante um processo de avaliação. Então, essa é uma das principais justificativas que eu proponho aqui para a nossa discussão. E, para poder desenvolvê-la, eu vou seguir o seguinte percurso aqui. Primeiramente, eu vou definir o que é psicodiagnóstico, né? Até para poder depois tratar do que seria intervenção no psicodiagnóstico. Vou também falar sobre os principais modelos que a gente tem hoje, avaliativos e interventivos, os mais difundidos no Brasil. E, depois, claro, eu quero abrir aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esses tópicos que eu vou desenvolver. Vou conversar um pouco. A gente vai poder tirar algumas dúvidas e repletir juntos aqui sobre esse conteúdo. Bom, acho que vamos começar, então, com a apresentação. Só um minutinho, deixa eu já pausar os slides. Bom, a primeira coisa, vamos definir aqui o que eu estou chamando de psicodiagnóstico. A gente sabe que a avaliação psicológica é um campo amplo, certo? E temos diferentes segmentos da avaliação psicológica, já que temos também diferentes contextos de atuação em que o psicólogo pode estar inserido e podemos fazer a avaliação em cada um desses contextos com objetivos muito distintos, certo? Tradicionalmente, utilizamos o termo psicodiagnóstico e literatura, vai contar esse termo como sendo o mais adequado para falar de avaliações feitas com propósitos clínicos, ou seja, uma avaliação psicológica que é feita na clínica, que é diferente de outros contextos de avaliação, como uma avaliação que é feita nas organizações, outra avaliação que é feita no campo da psicologia do trânsito, outros contextos do esporte, ou mesmo no campo jurídico, certo? Vou trazer aqui duas definições sobre o que é o psicodiagnóstico e provavelmente duas das definições mais, digamos, difundidas no Brasil. A primeira delas proposta pelo Jurema Cunha, um livro que é um marco importante do psicodiagnóstico no Brasil, que é o psicodiagnóstico 5, em que a autora diz que o psicodiagnóstico é um processo que visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico com foco na existência ou não de psicopatologia, certo? A partir dessa definição, o principal propósito de uma avaliação clínica ou um psicodiagnóstico é poder investigar os possíveis conflitos que o paciente está passando, certo? As suas principais angústias, dificuldades e também seus recursos para lidar com essas situações. E, consequentemente, a partir daí, propor intervenções que sejam mais adequadas ao caso, certo? Sejam elas intervenções psicoterapêuticas, orientações ou outros tipos de intervenções que carregam para essa situação. Você veja que a autora faz referência aqui, eu até coloquei um grifo em negrito, que esse processo tem um foco na existência ou não de psicopatologia. E o que ela está querendo dizer com isso, na minha leitura, ela está deixando claro para a gente que o compromisso do psicodiagnóstico, apesar do termo diagnóstico, o psicodiagnóstico não é unicamente com um diagnóstico classificatório, descritivo, tal como a gente encontra nos manuais, a CID e o DSM. Embora isso possa ser também um objetivo do psicodiagnóstico. Mas o objetivo dele também pode ser a discussão, a compreensão de uma dinâmica psíquica, certo? Então, um objetivo qualitativo. Vou agora citar uma segunda definição também muito difundida no Brasil, proposta por Ocampo e Arzen, que são duas psicanalistas argentinas, que escrevem um livro também que é muito adotado nas graduações até hoje, embora seja uma publicação mais antiga, que é o processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. Nós vamos dizer, e aqui eu vou lendo a definição e vou destacando enquanto isso algumas coisas que me chamam atenção. Eu vou discutir essa definição enquanto eu apresento. Nós vamos dizer que o psicodiagnóstico é uma situação bi-pessoal, psicólogo paciente ou psicólogo em grupo familiar. Um parêntese aqui é de que nessa definição a autora já está chamando atenção para a gente da relevância de uma avaliação que contemple também o ambiente direto do paciente, ou seja, esse grupo familiar, e não só uma avaliação que recai unicamente no indivíduo, já que o ambiente também é fundamental para a compreensão dos conflitivos pelos quais o paciente está passando. Nós continuamos dizendo que ele tem duração limitada. Esse é um alimento que vai estar presente em quase todas as definições do psicodiagnóstico. Diferentemente de uma psicoterapia, de uma psicoterapia que pode não ter um fim bem delimitado, já que tudo vai depender muito da dinâmica do paciente e das características do processo e do tipo de terapia, uma avaliação clínica, um psicodiagnóstico, ele tem um começo, um meio e um fim, claro. A gente não pode ficar avaliando o paciente para sempre. Então, uma das diferenças importantes, além do compromisso quanto a área do diagnóstico, e também a limitação temporal desse processo. Então, as sequências vão dizer que o objetivo de um psicodiagnóstico é conseguir uma descrição e compreensão mais profunda e completa possível da personalidade total do paciente ou do grupo familiar. E aí, essa compreensão alabreja aspectos passados, presentes e futuros da personalidade. Um parêntese aqui normalmente, mas o destaque que eu faço é o que as suas autoras estão derivando como objetivo, a descrição e compreensão profunda da personalidade. Então, nós vemos aqui um olhar holístico de natureza compreensivo para os fenômenos psicológicos. Também quero destacar aqui que essas autoras, até pela orientação psicanalítica delas, elas colocam como principal objeto do psicodiagnóstico a personalidade. Entretanto, a gente sabe, os profissionais que trabalham com psicodiagnóstico na clínica, sabem que não quer dizer que a nossa avaliação não tem que recair unicamente na personalidade. É muito comum também que profissionais façam avaliações que contemplem aspectos cognitivos, intelectuais, mas tudo vai depender da demanda de operação, da real demanda de operação. Mas aqui, claro que as autoras estão destacando esse segmento por terem a orientação psicanalítica como foco do seu trabalho. E aí elas até te falam, no final dessa definição, que para alcançar tais objetivos elas vão usar certas técnicas. E o termo técnicas aí também não é aleatório, faz referência às técnicas projetivas, que elas vão colocar como sendo uma das ferramentas importantes do trabalho, do profissional do trabalho com psicodiagnóstico. Mas também volto a dizer que não quer dizer que vamos utilizar unicamente esse tipo de técnica. Os inventários de personalidade têm seu papel importante nas avaliações, escalas, instrumentos de avaliação intelectual, tudo vai depender, claro, do quadro de referencial do profissional, mas também da necessidade e os objetivos da avaliação. Colocado dessa forma, está aí uma definição do que seria psicodiagnóstico, duas definições na verdade. Agora eu quero dar sequência. Falando um pouco sobre as etapas do psicodiagnóstico. Claro, por ser um processo científico, ele contempla uma sistematização. Ele tem etapas bem definidas, ou relativamente bem definidas. E aqui eu já quero chamar a atenção que no título desse slide eu coloquei o termo psicodiagnóstico tradicional, e vou justificar porque eu estou empregando esse termo. O termo psicodiagnóstico tradicional faz referência aqui ao trabalho da professora Valéria Barbieri, da USP de Ibero Preto, que é uma professora que utiliza a nomenclatura psicodiagnóstico tradicional para fazer uma oposição aos processos de avaliação clínica que contemplam também a intervenção de forma concomitante ao processo avaliativo. O psicodiagnóstico tradicional não. O foco dele é a tarefa diagnóstica. A intervenção é sempre pensada como uma coisa que vem a posterior. Então por isso que eu vou estar utilizando esse termo psicodiagnóstico tradicional, porque aqui e no slide anterior estamos falando sobre esse modelo tradicional. Vou falar aqui rapidamente sobre essas etapas. Vocês podem encontrar na literatura, às vezes alguns nomes diferentes, mas o conjunto básico de etapas passa por esses pontos que estão aí apresentados no slide. Acho que a operação começa tradicionalmente a partir de entrevistas, as entrevistas iniciais, como chamamos. Na Universidade de São José, nos estágios, realizamos no primeiro momento uma primeira entrevista, uma entrevista um pouco mais aberta, onde o foco recai na queixa e na apresentação do enquadra inicial. E seguida, depois de entrevistas de anamnésia, que tem como foco a compreensão do histórico clínico do paciente, os seus aspectos, o desenvolvimento do seu desenvolvimento, como também o seu histórico de saúde, a história social, a história das suas relações. Quando tratamos de crianças, fazemos a primeira entrevista com os pais, deixamos alguns minutos ao final dessa entrevista para conhecer a criança e nos apresentar a ela. E depois, claro, que a anamnésia corre conduzida também com os pais. As primeiras entrevistas têm como foco principal um conhecimento da queixa, um primeiro contato com o paciente, e a possibilidade de um primeiro vínculo, mas também, e se a gente for pensar nessas etapas, elas têm uma importância fundamental para levantar questões de avaliação. Que vamos conduzir a hipóteses. O que são hipóteses? São especulações clínicas a respeito do que está realmente acontecendo com o paciente e o que realmente está por trás dos seus sintomas. As hipóteses vão nos conduzir aos objetivos de avaliação. É com base nas hipóteses que eu vou definir o que é necessário avaliar. Então, as entrevistas têm um papel fundamental para levantar essas hipóteses. Com base nas hipóteses, eu defino o que é necessário ser avaliado e, a partir daí, a definição dos objetivos, eu vou ter que pensar em um método para alcançar esses objetivos. Esse método inclui uma série de instrumentos, testes e técnicas psicológicas que vão ser aplicadas em sessões específicas, em entrevistas de aplicação de teste ao longo do processo. E aí o número de sessões vai depender também do número de instrumentos. A gente comunica para o paciente a respeito disso. A gente faz um contrato, novamente, para falar a respeito dos instrumentos que vão ser inseridos. E, depois de toda a aplicação da bateria de testes, particularmente nos serviços, a gente trabalha com bateria que não é padronizada, normalmente adaptada à demanda do paciente, a gente faz a análise individual de cada instrumento, a correção desse material e confronta-se os resultados dos diferentes instrumentos, retomando as hipóteses iniciais e vendo quais delas se sustentam após a análise do material e quais delas são refutadas. Então, a gente está aqui diante de um método onde levantamos hipóteses, colocamos ela para prova, refutando-as ou corroborando-as. Eu penso que esse é um método científico bem tradicional, utilizado, inclusive, na construção, por exemplo, de projetos de investigação científica. Os possíveis alunos que estão aí assistindo a essa conferência devem se lembrar da organização de um método semelhante para fazer o trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de graduação, uma essência científica. Bem próximo. Bom, feita essa análise conjunta do material, retomando as hipóteses e confirmando ou refutando algumas delas, ou levantando novas hipóteses que só puderam estar presentes após a correção do material, caminhamos em direção à reta final desse processo que envolve a devolução dos resultados. E essa devolução normalmente é feita a partir de dois segmentos. uma devolução que a gente vai chamar de oral, que são as entrevistas devolutivas com o paciente ou com seu grupo familiar, e uma devolutiva escrita, na forma de um auto psicológico. Os documentos que forem necessários e coerentes com o quadro da avaliação. E assim se encerra o processo com encaminhamentos e recomendações a partir do que foi observado. Por exemplo, psicoterapia, orientações aos pais, ou seja, qual for a natureza da intervenção necessária após a avaliação. Isso então são as etapas principais de um diagnóstico, um psicodiagnóstico tradicional. Eu vou agora apontar algumas características disso. Algumas delas acho que já ficam bem claras na medida em que eu vou falando, mas eu gostaria ainda de pensar algumas informações que eu considero relevantes com base da definição nas etapas descritas. Primeiro a gente vê que o psicodiagnóstico tradicional, então, novamente retomando o termo que foi utilizado pela professora Valéria Barbieri, ele é um modelo bem disciplinado com etapas pré-estabelecidas. Nós temos então um processo roteirizado. A gente vê também que ele tem uma forte identificação com o modelo clínico médico. O modelo clínico médico é aquele baseado em um conceito de queixa, diagnóstico e conduta. Como assim? Vamos ao médico. O primeiro momento do exame médico envolve a escuta da queixa. Posteriormente é feito um diagnóstico com base no exame físico, nos exames laboratoriais ou nos exames de imagem, dependendo do tipo de demanda, para que só posteriormente seja tomada uma conduta fundamentada nos elementos diagnósticos. Você veja que basicamente isso se estrutura no campo do psicodiagnóstico de forma muito semelhante. Certo? Então, uma forte identificação com esse mesmo modelo. Certo? Daqui a pouco a gente vai ter que levantar algumas questões referentes a isso, né? Porque no objeto de estudo da psicologia ele tem algumas particularidades que pode tornar esse modelo falho. Então, vamos chegar lá. Por exemplo, esse modelo também ele contrapõe atividades elaborativas e interventivas. Então, um momento nos dedicamos ao diagnóstico e só depois a gente pensa nas intervenções. Assim que eu coloquei ali, só depois das evolutivas é que a gente faz os encaminhamentos indicando como intervir. Ele tem um modelo clássico de psicodiagnóstico, tomada nessa forma talvez um pouco mais ortodoxa, vamos dizer assim. E ele desencoraja também durante o processo os autores que trabalham nesse campo mais tradicional, desencoraja qualquer tipo de intervenção ao longo da avaliação e desconsidera qualquer tipo de efeito terapêutico decorrente dessa avaliação. E é interessante, né? Quem trabalha com a avaliação clínica sabe que não é incomum que pacientes tenham, por exemplo, alguns insights durante a aplicação de um teste. Certo? Ou mesmo durante as entrevistas. e principalmente, o que mais acontece, nas reuniões evolutivas. E a gente acaba, se a gente for pegar nessa forma ortodoxa, a gente está negligenciando um campo importante de trabalho aí. Que são os ensaios que são mobilizados ao longo da avaliação. E também podemos pensar aqui até nos próprios afetos e emoções que também são mobilizados durante a aplicação de testes que deixam, por vezes, o paciente não se sentir vulnerável. Nesse estando de uma conduta de acolhimento e que, se tomar dessa neutralidade no psiquiatra tradicional de forma rígida, acabamos sendo um pouco negligentes para com esses afetos que foram mobilizados. Então, isso eu estou destacando características dentro desse modelo tradicional. Vamos agora discutir algumas problemáticas em frente a isso. E aqui eu quero também ser cuidadoso. Eu não estou querendo dizer que as etapas que foram descritas anteriormente elas não são importantes. Elas são. A questão é como vamos entendê-las e como vamos pensá-las na clínica, do tato a tato com o paciente. Eu vou destacar aqui dois segmentos de problemáticas. Uma delas eu vou chamar de uma problemática epistemológica e outra delas eu vou chamar de uma problemática de natureza ética. A partir da primeira, a problemática epistemológica, eu vou aqui normalmente fazer, trazer para dialogar a professora Barbieri e também a professora Olinda Tardir, da Lúcia de São Paulo, que vão afirmar que o psicodiagnóstico tradicional ele possui embates paradigmáticos internos porque ele tenta alcançar objetivos de natureza qualitativa a partir de métodos quantitativos. Como assim? Certo? Se a gente for pensar, vamos lembrar das definições que eu mostrei. Em destaque aqui, a da UFAMPRIARZEN que sempre os canalistas colocam ali como principal objetivo a compreensão da personalidade total. Certo? Descrição e compreensão dela. Quando a gente fala do termo compreensão, a gente está falando de um objetivo qualitativo. Porém, quando a gente pensa num método que se baseia no levantamento de hipóteses que são colocadas à prova para dever ou não ser refutadas, estamos falando de um método hipotético-dedutivo, uma referência ao trabalho de Karl Popper, um epistemólogo que trabalhou, que desenvolveu um método que foi tomado durante um bom tempo como um método por excelência no campo das ciências. E que ele é muito utilizado no campo das ciências naturais. Porém, estamos empregando esse mesmo método para dar conta de fenômenos qualitativos e objetivos qualitativos. quando a gente fala dessa proposta de colocar algo à prova, a gente não pode desconsiderar que o fenômeno psicológico tem como característica não ser estático. Certo? Uma coisa é trabalhar uma matéria num laboratório que, ao ser colocada à prova, não tem determinadas propriedades. outra coisa é a gente falar de fenômenos interpessoais e psicológicos em que, ao avaliá-los, eu já estou interferindo e modificando eles. Certo? Então, de acordo com a Valéria Barbieri, ela vai dizer que temos aí um descompasso, uma incongruência epistemológica. porque tentamos dar conta de uma questão qualitativa a partir de métodos predominantemente quantitativos. Certo? Esse é o primeiro alvo de discussão do ponto de vista científico. Certo? Segundo, a problemática ética a partir daí tem a ver um pouco do que eu já trouxe na apresentação. O que vai acontecer? Muitas vezes, como eu disse, a avaliação acaba tendo mais sentido para o psicólogo do que para o paciente. A avaliação clínica aqui. Estou me referindo às avaliações compulsórias. Estou me referindo ao psicodiagnóstico em seu sentido do mestrado escolar. É já uma certa simetria na relação ao psicólogo-paciente. Onde o psicólogo, ele tem toda uma clareza a respeito do porquê está sendo realizado aquele processo e o paciente não. E o paciente acaba sendo visto, muitas vezes, simplesmente como um enfermante, que vai dar respostas aos testes e só vai poder saber mais a respeito do que está acontecendo lá no final quando duas evolutivas. E que, infelizmente, muitas vezes acabam sendo meramente informativas. Com isso, se desperta uma sensação do paciente de que ele não foi devidamente compreendido. Lembrando que, como eu disse anteriormente, o psicólogo-paciente, por ser tomado como uma primeira etapa, ele é até a porta de entrada do paciente para a clínica, em vários casos. E, se ele não se sentir compreendido naquele momento, mesmo que a operação seja feita de forma muito adequada, é muito comum que depois ele não dê seguimento aos encaminhamentos. Por exemplo, um encaminhamento para uma psicoterapia. Porque, nesse sentido, naquele primeiro momento, que o psicólogo não foi capaz de dar conta do seu estado de sofrimento. e isso interferiu em tudo o que veio depois. E a adesão ao tratamento ficou comprometida. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma realidade comum. A gente vê isso muito nas muitas escolas e em outros contextos. E, após ser uma problemática aqui, é uma ética do cuidado do nosso autocente. Na sequência, isso não quer dizer... Eu coloquei esse slide como um grande parêntese nessa apresentação. Porque, na atualidade, os profissionais que trabalham com psicodiagnóstico já têm se dado conta desse problema, desses problemas que foram situados anteriormente. De modo que, se você pega publicações mais recentes, no campo da avaliação clínica, você vai ver referências ao psicodiagnóstico como sendo não só um processo de investigação, como também de intervenção. E eu trago aqui, para poder simplificar isso, o trabalho de Krug, Prentinha e Bandeira, que escreveram um livro bem interessante, publicado em 2016, com uma coletânea de textos sobre psicodiagnóstico. E esses autores, eu vou ler aqui a definição deles, eles vão dizer que psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitado ao tempo, que entrega técnicas e ou testes com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas, usando um diagnóstico psicológico, seja ele descritivo ou dinâmico, que é construída hoje uma orientação teórica que subsidia a compreensão da situação avaliada gerando indicações terapêuticas e encaminhamentos. Veja que tem elementos muito semelhantes nessa definição à definição de Ocampo e Arzena, ou até coisas que foram destacadas pela Jerema Cunha, como, por exemplo, a limitação do tempo, emprego de técnicas e testes, o foco que recai não só no diagnóstico descritivo, mas também no diagnóstico dinâmico, e a indicação de encaminhamentos e indicações terapêuticas no momento posterior. Porém, eu chamo a atenção no início dessa definição, que os autores incorporam a definição de psicodiagnóstico e também a noção de intervenção, concebendo que ele também pode ser, então, um processo interventivo. Mas claro que também não substitui uma psicoterapia, mas sim pensando naquilo que eu trouxe anteriormente, na importância do cuidado do paciente, mesmo ao longo da avaliação. Então, na literatura recente, na literatura mais atual, já temos essas noções mais claras. Mesmo porque a discussão que eu estou propondo aqui não é uma discussão que está sendo proposta tão recentemente. Já vem sendo discutido o psicodiagnóstico como a intervenção desde o final da década de 80. Vamos agora falar dos principais modelos os interventivos e terapêuticos que a gente tem hoje difundidos no Brasil, para falar de avaliação psicológica clínica. Temos dois principais, o psicodiagnóstico interventivo e a avaliação terapêutica. Em se tratando do psicodiagnóstico interventivo, a gente vai ver que ele pode estar baseado em diferentes referenciais teóricos. Ele pode utilizar variados tipos de instrumentos, e não existe uma forma única de pensar. Do ponto de vista da orientação teórica, você pode encontrar duas correntes principais. Uma de aventureza fenomenológica existencial, que é proposta pelo Conor Lopes, um trabalho que vem sendo desenvolvido na Unip, desde o final da década de 80, no contexto de clínica e escola, e também a corrente psicanalítica. Um monte que a gente tem em nomes importantes, como a professora Lilia Tardiva, a professora Valéria Barbieri, certo? E já adianta que o meu lugar de fala é esse, o que se tiver, acho que interventivo de orientação psicanalítica, onde eu trabalhei, onde eu treino de trabalho para tomar clínica, também no campo da pesquisa. Em se tratando dele, vamos dizer que ele tem dois, ele descende de dois modelos, de dois trabalhos principais. O primeiro deles é o Diagnóstico Compreensivo, proposto por Walter Trinca na década de 80. Nesse momento, o Walter Trinca, ele basicamente vai chamar a atenção para a gente, já na década de 80, da importância de um olhar holístico na avaliação psicológica, onde os testes não têm que se sobrepor ao olhar clínico do profissional. Isso não parece uma coisa um pouco óbvia para a gente hoje, mas naquele momento histórico não era tanto assim. E outro trabalho importante que vai ser uma influência para o Diagnóstico Compreensivo e o Psicanalítico são as consultas terapêuticas do Winnicott, um psiquiatrista inglês, que vai destacar para a gente a importância das primeiras consultas. Ele vai dizer que nas primeiras consultas o paciente apresenta uma esperança em ser ajudado. E se o profissional é capaz de se adaptar às necessidades e às expectativas do paciente, um encontro pode ocorrer. onde esse paciente já pode ser ajudado desde o primeiro momento. E conteúdos que poderiam demorar antes para aparecer podem estar emergindo desde essas primeiras sessões. Mas que muitas vezes acabam sendo negligenciadas pelo psicanalista, entender que a primeira consulta tem que estar focada unicamente na escuta da queixa e não em estar com o paciente e acolhido desde o princípio. Bom, outro modelo também difundido seria a avaliação terapêutica. Essa não tem origem aqui no Brasil, ela vem dos Estados Unidos, foi proposta por este fim, na época de 80. E, diferentemente do ciclo de diagnóstico intermentivo, que tem modelos, orientações diferentes, modelos de estruturação muito distintos, dependendo de como o profissional o realiza, a avaliação terapêutica é bem mais estruturada, ela tem etapas pré-definidas, certo? Mas que tem como característica ser uma avaliação colaborativa, onde o FIM vai propor que o paciente seja um aliado do avaliador desde o princípio e construa também sua própria avaliação. Eu vou falar então um pouco mais sobre cada um desses modelos, como eu disse, eu vou focar um pouco mais no ciclo de diagnóstico intermentivo de orientação psicanalística, por ser o meu lugar de fala, mas eu quero também destacar alguns elementos que eu considero interessantes na avaliação terapêutica que tem sido difundida um pouco mais recentemente aqui no Brasil, embora já exista desde a década de 80. Primeiramente, vamos definir melhor o que está sendo chamado aqui de psicodiagnóstico intermentivo psicanalítico. Vou trazer uma definição de Paulo aqui, onde a autora vai dizer que ele pode ser definido como uma forma de avaliação clínica que trabalha com a dinâmica interpsíclica do sujeito, mediante um encontro com o avaliador, buscando, simultaneamente, diagnosticar, compreender e intervir na problemática do indivíduo. Então, veja que essa definição, além de falar sobre a importância da dinâmica interpsíclica do sujeito, ela já destaca para a gente a concomitância entre diagnóstico e intervenção. Então, vamos dizer que a principal característica do psicodiagnóstico intermentivo é essa indissociação entre tarefas de diagnóstico e tarefas intermentivas, de forma que é permitido ao profissional a realização de intervenções variadas durante as entrevistas e também durante as aplicações de técnicas e testes. Então, diferentemente do modelo clássico, as devolutivas não vão ser realizadas só no final do processo. A ideia é que eu já possa ir dosificando essas devolutivas desde o princípio, de forma que o paciente não fique angustiado no estado de expectativa e não compreensão do que está acontecendo, e sim que já vá sendo trabalhado com ele desde os momentos iniciales como alguns dos resultados dessa avaliação, algumas das impressões do profissional que está conduzindo a avaliação. Algumas características do psicodiagnóstico intermentivo de orientação psicanalítica. Primeiro, ele se trata dos seus fundamentos clínicos. Vamos dizer que, claro, que o descendente do trabalho do Walter Trinca ele vai ter também os fundamentos semelhantes ao diagnóstico compreensível proposto por esse autor. Então, temos aí uma ênfase na dinâmica emocional inconsciente do paciente e da sua família. Estamos falando aqui de um psicodiagnóstico de orientação psicanalítica. Então, os processos inconscientes eles têm um olhar, digamos que diferenciado por parte do profissional. Essa leitura, ela é fundamental. Normalmente, aqui a gente vê o termo família também pela importância do ambiente sendo considerado também no processo de avaliação em que as conflitivas do paciente não vão ser examinadas unicamente a partir de um olhar intraindividual, mas considerando também a importância das suas relações. em um olhar holístico. Outra característica importante destacada pelo autor é a subordinação do processo do processo diagnóstico ao pensamento clínico. Ele vai dizer que a clínica ela é soberana. Eu costumo dizer aos alunos que a principal ferramenta que o psicólogo tem é seu pensamento clínico, seu olhar clínico. as outras ferramentas, testes e técnicas, são complementos a ele. Complementos muito importantes, mas não adianta nada ter bons testes se nós temos aqui uma fundamentação clínica defasada ou com problemas. Os testes então não vão servir para nada. Eu acho que essa questão é muito importante para o psíquio de grauístico interventivo. Segundo, referente a sua estrutura, a sua organização, não há um procedimento uniforme para ser seguido. Como disse anteriormente, além de ter quadros teóricos distintos, no campo da fenomenologia, psicanálise, você pode encontrar inclusive trabalhos que pensam se trigonóstico interventivo a partir da psicologia analítica em inglês, embora sejam poucos, mas não há uma estrutura então pré-definida. Há diferentes formas de pensá-lo e aí vai depender muito da prática de cada profissional. Certo? E, claro, isso pode ser um problema a priori para quem está começando a trabalhar com esse tipo de proposta, mas é coelente com a ideia de que a clínica é soberana. Então, a gente vai pensar o modelo laborativo sob medida para cada paciente, e não fazer ele caber num processo pré-definido. Certo. Vou destacar aqui como que a gente tem feito na nossa ajuda na universidade. Praticamente, eu sigo algumas, inclusive algumas das etapas do psicanálise tradicional, como eu disse, eu não se qualifico elas, porque elas são importantes, porém a gente flexibiliza elas. Por exemplo, depois das entrevistas, levantando os questionamentos, etc., definindo os objetivos, mas, durante a aplicação dos testes, é comum que eu peça aos estagiários inserirem sessões abertas entre as sessões de aplicações de testes. De maneira que, após a aplicação do teste, a gente tem uma sessão seguinte, onde se possa ser discutido o que aconteceu durante as aplicações e alguns dos seus resultados e impressões do paciente sobre esses procedimentos. para dosificar as evolutivas e não deixá-las somente ao final. Essa é uma forma como a gente tem pensado, pessoal. O que não impede também que algumas coisas sejam discutidas, inclusive em aula, durante a própria aplicação. E eu vou chegar lá a falar um pouco mais sobre a noção de intervenção nesse contexto. O mais importante aqui é ter em vista que, mais do que um trabalho estruturado, com tarefas pré-definidas, vamos dizer que o psicodiagnóstico interventivo é parte de uma mudança de atitude. Mais do que uma estrutura é uma mudança de atitude por parte do clínico. Uma forma de estar com o paciente durante o processo de avaliação. Com relação aos instrumentos. Por ter uma orientação psicanalítica, a gente vai ver que os autores que trabalham nesse segmento têm uma predileção por instrumentos fundamentados na associação LIP, que é a regra de ouro da psicanálise. Entre a entrevista clínica, observação e as técnicas projetivas. são os instrumentos mais utilizados. O que não quer dizer que a gente não possa entregar também instrumentos mais objetivos ao longo dessa avaliação. Eles também não possam ser inseridos na avaliação. E na verdade são. Certo? Tudo vai depender também do que precisa ser avaliado. Nisso não é diferente do psicodiagnóstico tradicional. Como eu disse, é mais a atitude durante a aplicação dos testes e a tarefa, e não só a questão do esquema. Mas no meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com idosos, um tipo de diagnóstico interventivo voltado a idosos, eu utilizei uma escala de depressão geriátrica. Não é um teste psicológico, não é de uso restrito ao psicólogo, mas é muito utilizado em ambulatórios de geriatria por profissionais que trabalham com esse público. Certo? Ou mesmo por psicólogos clínicos. Nessa escala de depressão geriátrica, GDS 15, consiste em 15 perguntas do tipo sim ou não sobre como o idoso vem se sentindo ao longo das últimas semanas. para responder sim ou não de acordo com os questionamentos como, por exemplo, tenho sentido triste ou tenho sentido da vida vazia e coisas do tipo. E no meu mestrado, durante as sessões, então foi um trabalho de natureza clínica, era comum que, durante a aplicação do teste, eu mantesse a padronização dele, o teste na escala eu mantesse a padronização, eu fazia todas as 15 perguntas, mas, depois, eu voltava a elas, depois de aplicadas, para poder entender um pouco mais as respostas do paciente. Por que ele respondeu sim para algumas ou por que ele respondeu não para outras. Dando, então, um horário geográfico mais qualitativo a essa tarefa e também podendo já abrir um diálogo com o paciente sobre esse instrumento. Então, saindo daquela postura de neutralidade e me propondo um diálogo sobre essa tarefa de maneira a dar sentido a ela também para o paciente e utilizá-la como tópicos de conversa. Certo? Esse é um exemplo de como um instrumento mais objetivo pode ser utilizado sem romper com a padronização do instrumento. Com relação ao número de sessões, o número é variável. O trabalho, por exemplo, de Paulo, com adultos deprimidos, ele utilizou duas sessões. Na minha pesquisa, eu trabalhei com sete sessões e depois mais duas sessões que a gente chama de form-up. Eu vi o paciente depois de um mês se encerrar as sete sessões e depois de mais dois meses eu voltava a vê-lo também. eu queria saber como tinha sido processado as nossas discussões. Nós podem ter trabalhos aí com dez sessões, um pouco mais de sessões, outros com menos, tudo vai depender do caso a caso. uma questão é que o mesmo psico-diagnóstico interventivo também tem sua limitação no tempo. Vamos discutir um pouco mais agora o que seria, como seria o processo de construção da intervenção no psico-diagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. Então, volto a dizer que o foco aqui é o psico-diagnóstico pensado a partir desse segmento teórico. como eu coloquei anteriormente, as intervenções podem ser realizadas durante todo o processo, mesmo durante as entrevistas iniciais. O que são essas intervenções? Algumas são clássicas da clínica, como, por exemplo, assinalamentos, onde podemos assinalar o paciente, as relações entre dois vetores de pensamentos que a priori podem parecer para o paciente distintos, mostrando as aproximações entre duas conexões que ele vem apresentando, digamos que discursando ou apresentando para a gente ao longo de uma entrevista. A gente pode também fazer confrontações na forma de questionamentos que ajudam o paciente a pensar sobre uma determinada problemática saindo do seu lugar comum de pensamento. Ou mesmo as interpretações, a interpretação clássica, incluindo a interpretação da transferência. Depois vou falar um pouco mais sobre ela. Uma questão importante é que essas intervenções podem ser dirigidas à relação profissional-paciente, mas a gente também pode utilizar, por exemplo, o próprio material dos testes, principalmente dos testes projetivos, para poder falar sobre a relação ou mostrar determinados conteúdos para o paciente. De uma forma semelhante, o que muitos profissionais já fazem nas entrevistas evolutivas, mas pensando isso ao longo do processo. Por exemplo, resgatar uma história do TAT com o paciente adulto para poder ilustrar um determinado conteúdo que está sendo discutido em uma entrevista aberta. Ou resgatar os desenhos do HTTP, certo? Para poder falar sobre um determinado conteúdo. um determinado conteúdo. Então, o material de teste é fundamental também para investigar associações, lembranças e trabalhar, do ponto de vista clínico, o sofrimento do paciente. Claro que essas intervenções elas devem estar, levar em conta que o paciente é capaz de suportar alguém naquele momento. A gente não vai fazer aqui também um processo onde a gente vai despejando uma série de informações e cutucando feridas sem saber até onde o paciente consegue ir. E aí, o olhar clínico e o TATO e a sensibilidade do terapeuta, do avaliador, ela é fundamental. Certo? Outra coisa importante é uma certa releitura do papel dos testes e das técnicas psicológicas durante o processo. Aqui, volta a falar, que a gente vai estar destacando principalmente as técnicas projetivas, que vão ser vistas a partir de uma perspectiva mais dialógica e mais flexível. e o que eu estou querendo chamar de perspectiva dialógica. Primeira coisa, o que você, vamos pensar num contexto onde, durante a aplicação de um teste, como por exemplo um TAT, o paciente, ao contar uma narrativa para a história, ele pode ficar, por exemplo, muito mobilizado efetivamente. E a ideia seria então que a gente pudesse conversar sobre esse conteúdo em logo. Não falaríamos, não deixaríamos então para discutir esse conteúdo e depois só numa devolutiva. A ideia é que o senhor já pudesse ser feito desde o momento da aplicação. E por isso, dialógica e por isso, flexível. Certo? O foco aqui seria como o jogo do rabisco proposto pelo Winnicott. Quem conhece o trabalho de Winnicott sabe da importância que ele atribuía a os rabiscos caracterizados no trabalho com crianças. Ele, nessa técnica, ele apresentava folha com lápis para as crianças e pedia para que elas fossem fazendo rabiscos e ele ia ali, junto com a criança, complementando essa tarefa de forma que isso pudesse abrir um espaço de um diálogo e de uma brincadeira. não dizer que esse é o paradigma importante, o modelo importante para pensar a aplicação de uma técnica projetiva num princípio diagnóstico ambientivo. Onde vamos, então, poder conversar a respeito desse conteúdo ao longo da própria aplicação. Sem com isso, também prejudicar o processo de aplicação, sem com isso romper com a padronização do teste. Certo? E outra coisa que está importante é que o paciente tem um papel ativo durante todo o processo de produção de conhecimento. Diferentemente do modelo tradicional onde a gente traz devolutivas, a gente informa o conteúdo do paciente, a gente vai convocar ele também a pensar sobre esse conteúdo ao longo do processo, podendo, inclusive, refutar algumas das coisas que a gente está dizendo ou complementar ou ele mesmo associar livremente a respeito das devolutivas. Então, se eu falo, por exemplo, durante uma entrevista aberta que vem depois da aplicação de um TAT ou um PTP, eu evoco um conteúdo daquele teste, o paciente pode agora pensar aquele conteúdo e ele mesmo me dizer o quanto faz sentido aquilo que eu estou dizendo ou não. Uma coisa que vocês propõem para os alunos durante e depois da aplicação de um JTP é levar os desenhos numa sessão seguinte, apresentá-los em ordem do paciente e começar a sessão dizendo alguma coisa do tipo, olha, a gente fez essa atividade na semana passada e eu gostaria de poder conversar agora sobre ele. Imaginando que esses desenhos possam contar algo sobre você e sobre como você está, o que você pensa, o que você acha que os seus desenhos falam sobre você? Então, veja que, ao invés de eu chegar na sessão e eu trazer uma devolutiva conta, eu estou convocando o paciente a fazer o quê? Ele mesmo poder significar a sua produção. e depois a gente vai complementando o que o próprio paciente traz com as informações da análise. Isso é trabalhar muito com perspectiva geológica, isso é convocar o paciente a ter um processo ativo durante a avaliação. E as últimas sessões elas são basicamente então sínteses do processo, as devolutivas finais elas são sínteses, elas não são então o momento onde eu vou descarregar todas as informações, eu vou só amarrar o que já vem sendo entregue de forma dosificada ao paciente. Trago agora o trabalho de Paulo onde essa autora vai falar sobre tipos de intervenções de forma mais sistematizada realizadas a partir de técnicas projetivas. Aqui então tem um valor bastante pedagógico, certo? Vamos conversar aqui então sobre quais seriam algumas possibilidades de intervenção. Eu vou chamar, fez aqui uma classificação, eu vou passar por cada um desses itens. A primeira ela vai chamar de intervenção imediata. O que seria isso? Seria uma intervenção realizada de forma imediata nos casos em que uma técnica projetiva mobiliza emoções e conteúdos inconscientes que estavam encobertos por estruturas defensivas e que impossibilitam na sequência da tarefa. São os casos, por exemplo, onde você está aplicando um teste e o paciente ao dar uma resposta ele fica extremamente comovido e você vê que ali gera-se uma espécie de bloqueio que impossibilita você continuar a aplicação do teste. Um exemplo, eu trabalhei no meu mestrado com o SAT, que é uma técnica projetiva voltada para idosos, certo? E durante a aplicação dessa técnica eu me lembro de uma paciente especial onde eu apresentei uma figura então a gente tem figuras de idosos em situações típicas de envelhecimento eu me lembro que eu apresentei uma figura que trata das ações amorosas da velhice. E essa paciente consensou contar uma história que falava sobre uma relação uma relação um pouco tanto idealizada certo? E essa relação ela falava de uma relação na velhice onde predominava companheirismo certo? Troca de afetos e no determinado momento ela começa a chorar e naquele momento ela começa a me falar que talvez essa seria a relação que ela gostaria de ter tido e não pôde. Certo? que o marido ele vivenciou durante parte da vida adulta e certa parte da velhice uma relação inclusiva. Então eu vi que ela ficou extremamente mobilizada por no momento da aplicação do teste se dar conta de um ideal que não pôde ser concretizado um ideal de relação que naquele momento da velhice lhe fazia falta. Não tinha como dar sequência na aplicação do teste. Com esse conteúdo colocado eu não posso simplesmente dizer olha aguenta aí depois a gente conversa sobre isso. Então naquele momento eu interrompi a aplicação e trabalhamos uma intervenção imediata como o Paulo diz. Conversamos a respeito daquele conteúdo de forma que a gente pudesse falar sobre esse ideal sobre o momento atual dela na velhice certo? E também certo? sobre as suas prospecções do que ela poderia pensar de aí em diante. Um exemplo aqui então de intervenção imediata normalmente são situações onde o paciente é mobilizado no momento da variação durante a aplicação do teste. Temos também as intervenções espontâneas e essas tem como principal característica associações ao conteúdo do teste feitas espontaneamente pelo paciente em sessões posteriores. Também vale para a sessão da aplicação mas muitas das vezes o paciente já passou pela aplicação de um teste e lá na frente ele lembra do conteúdo e fala essa situação que estamos conversando me faz lembrar daquela atividade que a gente fez lá atrás. então ele mesmo fazendo o uso espontaneamente do material do teste para poder comunicar uma experiência emocional e isso é muito interessante e claro que se só ocorre se a gente dá abertura para tal. Certo? Então por exemplo me levou de uma paciente utilizando esse mesmo teste essa T uma técnica para idosos que depois ela trouxe uma das pranchas que falava sobre relações com netos para falar a história que ela contou mas especificamente ela traz essa história para contar por exemplo a importância dos netos na autoridade como uma rede de apoio para ela. Já que os filhos eram muito distantes. E o valor que tinha para ela a experiência de avosidade onde ela podia agora na relação com os netos reparar os conflitos que ela não pôde tratar na relação com os ou com os filhos. Mas agora teria uma segunda chance de tratar isso na relação com os netos. Veja então que trazer a história à tona posteriormente foi importante para que ela tivesse um insight sobre essas relações. Certo? Só que como eu disse só é possível quando o próprio paciente se sente confortável para trazer esse conteúdo e claro quando o terapeuta e o colaborador dá espaço para isso. Se eu trabalho numa perspectiva rigorosa onde vamos aplicar os testes e depois a gente conversa você também não se sente confortável para fazer um movimento como esse. Certo? Depois uma terceira categoria seriam intervenções a partir de símbolos onde aí diferentemente da anterior da intervenção espontânea o psicólogo ele traz respostas e narrativas elaboradas para o paciente para poder ilustrar algo que o paciente está expondo na entrevista aberta. Certo? Primeiro desse tipo de situação então não é o paciente que traz o conteúdo o psicólogo resgata uma resposta certo? Essa é uma diferença importante podemos então em determinado momento por exemplo trazer uma resposta de um TAT a uma determinada prancha ou um desenho que foi feito ou uma resposta a um inquérito do HTP para poder ilustrar um aspecto que o paciente está relatando na sessão. então como disse a principal diferença é que vai partir do psicólogo o resgate do material. Vou trazer agora também uma última transparência proposta pela autora que seria a intervenção a partir da interpretação transferencial e aqui a gente está utilizando o conceito de interpretação da transferência como colocado tradicionalmente na psicanálise. nesse tipo de situação o psicólogo não só vai trazer o conteúdo de um teste para discutir uma situação com o paciente como também ele vai utilizá-lo para interpretar a relação. Vou dar um exemplo uma vez durante uma supervisão de uma profissional ela me contou sobre o uso do HTP mais especificamente a desenho da casa do HTP para falar sobre um aspecto relacional numa devolutiva numa sessão mais aberta com o paciente que ela conduzia uma avaliação clínica. Como que ela fez isso? O paciente em questão se mostrava extremamente introvertido e com muito pouca acessibilidade na relação com o profissional naquela sessão e ela vai e faz o que? Diz alguma coisa como olha sabe que isso que estamos conversando aqui hoje eu falava também sobre esse mesmo aspecto essa mesma introversão essa pouca acessibilidade em outras relações ela vai dizer que olha isso o que está acontecendo me lembra um pouco aquele desenho que você fez a atividade de desenho você lembra o desenho da casa que você fez? e ela vai retomar que é uma casa distante certo? do ponto de vista do observador uma casa que tinha uma porta fechada com ênfase na maçaneta cerca em volta grátis na janela e ela vai dizer que é quase que ela via naquele momento ele como aquela casa totalmente isolado e totalmente fechado para um ambiente externo mas que o problema é que por mais que essa cerca que ele colocava em volta dele assim como no desenho da casa ela pudesse proteger de relações que pudessem ser intrusivas ela também o distanciava de pessoas que poderiam aproximar-se dele com o intuito de ajudá-lo como ela estava tentando fazer então veja aqui aqui nesse exemplo o profissional utiliza o teste para falar da relação de uma forma que eu considerei bastante interessante ok? Dando sequência esses são então aspectos do psíquio de diagnóstico interventivo agora eu quero falar mesmo que rapidamente sobre a avaliação terapêutica como eu disse ela tem um quadro teórico um pouco diferente ela tem um fundamento maior na psicologia humanista e ela é mais estruturada certo? mas praticamente ela tem propósitos semelhantes ao princípio de diagnóstico interventivo que visa reduzir essa simetria da relação certo? e visa também convidar o paciente a participar ativamente da avaliação enfim vai dizer que quando as avaliações psicológicas fornecem aos clientes experiências emocionais poderosas a gente promove pode se promover mudanças terapêuticas então ele acredita na ideia de que mudanças terapêuticas também podem acontecer durante a avaliação basicamente a gente tem a seguinte estrutura uma avaliação terapêutica sessões iniciais que aí são entrevistas com foco no acolhimento no conhecimento da queixa levantamento do histórico do paciente mas em que ele acrescenta uma coisa que eu considero bastante interessante certo? que é a ideia de ao final da entrevista propor que o paciente levante questões que ele quer responder a partir da avaliação eu acho isso bem legal e a gente tem adotado isso às vezes nos estágios o paciente desde o princípio poder pensar o que ele gostaria de responder a partir dessa avaliação como eu disse uma preocupação minha é quanto que está fazendo sentido com o paciente essa avaliação certo? então não só com o profissional mas também com o paciente suponhamos que ele possa então desde o princípio também levantar em pó não só perguntas como também possíveis respostas pelas perguntas que ele está colocando sobre si o próprio engajamento dele ao longo do processo ele pode ser diferente a partir daí porque ele também vai ter questões que ele quer responder não é só o profissional que vai querer então responder algumas perguntas ou confirmar hipóteses o paciente também vai poder se engajar nessa tarefa então o fim vai dizer que é quase como se a gente despertasse uma curiosidade no paciente desde o princípio que vai mudar a relação dele com o processo avaliativo certo? e depois disso ele vem as sessões de testes padronizados escolhidos de acordo com os objetivos da avaliação e aí ele mesmo fala no livro dele que quem vê ele aplicando os testes não vê diferença nenhuma em relação a avaliação tradicional ele aplica os testes seguindo a padronização tal como proposto nos manuais com a diferença de que ele começa inserindo testes que respondem diretamente as questões do paciente então os primeiros testes são aqueles que são mais sensíveis às perguntas que o paciente propôs a respeito de si de forma também a mostrar o sentido da avaliação para o paciente de fazer com que ele sinta que está sendo compreendido e de quem está se dedicando a responder as suas questões então a esquematização e a avaliação dos testes seguiria esse princípio primeiro instrumentos que se aproximam das perguntas levantadas pelo paciente nas sessões iniciais e depois ele vai ter sessões que ele vai chamar de intervenção então depois da aplicação dos testes momentos onde ele vai começar a discutir utilizando o material do teste coletado alguns dos resultados dando sequência depois às sessões que ele vai chamar de resumo e discussão que cederiam aqui espaço ao que a gente chama tradicionalmente entrevistas devolutivas ao final do processo e é interessante que eles utilizam o termo discussão e não devolutiva porque devolutiva lembra muito aquele trabalho de informar o paciente sobre resultados enquanto a discussão implica no papel mais ativo do paciente onde ele pode também argumentar e discutir esse produto da avaliação certo? e ele vai comunicar os resultados em diferentes níveis vou falar rapidamente sobre isso daqui a pouco então ele vai estruturar uma forma específica de comunicar resultados para o paciente depois uma coisa que é bem específica da avaliação terapêutica é o oferecimento de um feedback escrito então o autor ele vai falar sobre a importância de redigir uma carta para o paciente informal então não é um laudo não é a mesma coisa que um laudo é outra coisa mas essa carta o propósito dela é falar para o paciente sobre essa avaliação respondendo para ele certo? as perguntas que foram levantadas de forma que ele possa ter não só uma devolutiva devolutiva oral como também uma devolutiva escrita numa linguagem que ele possa compreender e em alguns momentos ele até depois convidava o paciente a responder essa carta com suas impressões com suas questões num processo realmente bem dialógico ao final também uma característica importante da avaliação terapêutica são as sessões de acompanhamento ou follow up então se tiver fim propunha que a gente veja os pacientes depois de alguns meses novamente para poder discutir a permanência e o processamento dessas devolutivas dessas discussões com o passar dos meses propunha ver o paciente mais uma ou duas vezes depois de passados dois ou três meses da avaliação com o sentido de acompanhar o paciente certo? então seriam essas as etapas de uma avaliação terapêutica do ponto de vista da ordenação dos resultados da avaliação o FIM vai propor três níveis de discussão tradicionalmente a gente devolve os resultados seguindo a seguinte estrutura vamos começar falando sobre aspectos mais positivos do paciente conteúdos menos ansiogênicos e depois a gente caminha para os aspectos que são um pouco mais problemáticos ele vai dizer que isso não necessariamente vai se adaptar em todas as situações e ele propõe a seguinte discussão vamos começar a avaliação pelos achados que confirmam o modo como o paciente usualmente pensa sobre si e que são aceitos com maior facilidade então falar sobre coisas que ele pode ouvir e dizer é realmente eu sou exatamente desse jeito que você está colocando aí ou que esse material que você está mostrando está revelando então achados de nível 1 são achados que o paciente pode concordar com maior facilidade porque eles vão de encontro a percepção que o paciente construiu historicamente a respeito do cliente quem ele é enquanto que ele vai chamar de achados de nível 2 aqueles que já começam a modificar e principalmente ampliar a forma como o cliente usualmente pensa a respeito de si e que ainda assim não ameaçam sua autoestima ou sua auto percepção então o paciente responderia diante desse tipo de colaboração algo como olha eu nunca pensei desse jeito mas agora que você está dizendo isso faz algum sentido para mim então amplia-se a forma como o paciente se vê enquanto que no nível 3 a gente tem os achados que são tão novos e discrepantes como o paciente se vê que eles tendem a ser rejeitados se a gente coloca isso logo de cara então a gente tem que ser mais cuidadosos com relação a eles porque eles mobilizam mais ansiedades e consequentemente mais defesas certo? porque eles colocam em xeque a construção histórica que o paciente fez a respeito de si e o fim ele propõe que eles sejam os últimos a serem colocados eu acho isso bastante interessante e tem todo um sentido na prática do clínico bom em termos de considerações finais vamos dizer que tanto a avaliação terapêutica como o psífero-heganóstico interventivo tem em comum a ideia de que a gente possa conduzir a avaliação e a intervenção de forma concomitante intervenções breves e que tem podem ter efeitos terapêuticos propondo um acolhimento e convidando o paciente a pensar em respeito de si de forma profunda os principais benefícios desses tipos desses modelos é um maior contato do paciente com seu mundo interno desde a avaliação promovendo insights sobre a sua condição que depois podem ser mobilizadores ou sensibilizadores para o acompanhamento em psicoterapia certo então ele vai para uma terapia agora já com uma atitude reflexiva diferente da que ele tinha quando ele chegou na avaliação com relação aos sintomas vamos dizer que a melhora sintomatológica não deve ser o foco nesse processo também tampouco vamos dizer que isso deve ser o foco de alguns tipos de psicoterapia de orientação psicanalítica porém só vi na literatura se vocês consultarem que existem trabalhos que mostram inclusive pacientes tendo melhoras em relação a alguns sintomas por exemplo na minha pesquisa alguém melhor dos sintomas depressivos ao longo de um psíquido genoástico interventivo volto a destacar coloca até em grife em vermelho que o psíquido genoástico interventivo ou mesmo a avaliação terapêutica não tem como propósito substituir uma psicoterapia e claro também como todo procedimento tem limitações as pesquisas mostram que pacientes muito graves né podem não se beneficiar tanto desse tipo de intervenção desse tipo de avaliação eu trabalhei por exemplo na minha pesquisa com um paciente com uma função limítrofe certo porém eu vi que os benefícios para ele desse tipo de processo foram limitados quando comparados a pacientes neuróticos certo então a gente tem que ser realista em relação a isso a capacidade dele reflexiva de pensar o material dos testes de maneira imediata era reduzida e também os casos de avaliações compulsórias né pensar questões como essas em caso de avaliação no âmbito jurídico ou por exemplo uma avaliação bariátrica isso tem que ser mais cuidadoso talvez não caiga para esse tipo de contexto vamos dedicar essa discussão aos contextos clínicos certo bom o que eu tinha para colocar né é mais ou menos isso a ideia que seria realmente só propor uma reflexão sobre o psíquido genótico como intervenção eu gostaria agora de conversar um pouco a respeito disso tirar algumas dúvidas e que a gente possa agora dialogar sobre esse conteúdo vamos ver aqui tem algumas perguntas muito bom dia alguém está falando aqui sobre instrumentos para avaliação de depressão né como eu disse para idosos eu venho utilizando a escala de depressão geriátrica né a colega Patrícia até coloca aqui que as escalas BEC nesse momento elas estão desfavoráveis realmente isso é uma verdade temos a escala de depressão Antônio Batista daqui a pouco que é editado aqui pelo abertor se existe uma versão para crianças e existe também a versão para adultos eu recomendo bastante ela mais tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo localizar aqui então a Angelina pergunta sobre o teste psicológico para identificar a ansiedade e seus transtornos o que a própria colega colocou né a mais utilizada a escala de ansiedade BEC nesse momento ela não está validada né existem outros instrumentos que não são de uso restrito ao psicólogo como por exemplo a escala de ansiedade e depressão hospitalar que é muito utilizada por alguns profissionais bom uma prosperidade agora não acho que substitua as escalas BEC mais alguma pergunta? Esqueci colocando aqui algumas referências que eu utilizei ao ano de apresentação Ok a Suelen coloca uma pergunta interessante aqui sobre fornecimento de feedback escrito para os pacientes se isso é realmente necessário acho que é importante ter claro né Suelen estamos falando quando eu falei do feedback escrito a gente está falando do trabalho de avaliação terapêutica proposta pelo fim é uma especificidade do trabalho que ele propõe oferecer essa carta no psiquiatrônico interventivo isso não é tão comum certo eu acho que isso pode ser uma coisa interessante a depender do caso mas temos que tomar um certo cuidado com relação a isso alguns pacientes podem por exemplo distorcer as questões que estão escritas ali então eu particularmente faria isso somente em alguns casos onde que eu acho que isso pode ser realmente um benefício onde que por vezes o paciente precisa de um elemento concreto de uma devolutiva concreta mas acho que a conversa e a devolutiva oral ela é a principal via certo não vejo algo como um elemento obrigatório em um sentido eu acho interventivo como eu disse ela é mais comum ao trabalho proposto na avaliação terapêutica que é mais estruturada é uma etapa que ele propôs certo eu praticamente não vejo trabalhando nessa perspectiva embora valorize esse tipo de ação em alguns casos talvez mais alguma questão? que bom que ficou claro mais alguma pergunta? vamos escrevendo aí pessoal se tiver alguma dúvida alguma coisa que vale a pena a gente conversar coloque à disposição com a disposição Eu acho que uma criança de 12 anos Que não consegue escrever Ou fazer leitura Bom, tem que começar A primeira coisa que você tem que pensar Quando a gente fala de utilização de um teste É uma Caracterização mais clara de demanda Existem aí A gente sabe que eu ouvi Que existem algumas tarefas que não são verbais Que são na verdade Que envolvem conhecimento não verbal Que pode ser utilizado Aqui na Vitor a gente tem também O Neopsilin, a versão infantil Que tem algumas atividades que são interessantes Que podem ser Acho que vagas por um caso desse Mas claro que só falando assim A gente precisa de uma caracterização mais clara Do que é essa demanda Certo? Para entender melhor também As raízes dessa dificuldade Representada pela criança Você coloca o não conseguir escrever Ou não conseguir fazer leitura Mas precisamos saber também o que seria a queixa O que levou a essa avaliação Para saber também O que mais é necessário avaliar E como E consequentemente Como isso vai ser avaliado A avaliação do transtorno de personalidade borderline Olha, eu não conheço nenhum instrumento específico Vou ser bem sincero em relação a isso Eu já ouvi falar de alguma escala Alguma coisa do tipo Porém eu não sei se ela está validada Para o Brasil Certo? Lá fora a gente tem escala de tudo Escala de preparação de diversos tipos de transtornos Não conheço nenhuma específica validada aqui no Brasil Entretanto Com as técnicas projetivas A gente pode ver alguns aspectos Certo? Aí eu chamo a atenção do Roche Obviamente Certo? Chama a atenção também Claro O TAT Então já sabe Acho que ele está bem no limite Precisaria Eu tinha escolhido Os estudos Se não me engano De padronização Havia um já não vencido Porém os de validação não Acho que ainda pode ser utilizado Mas o TAT acaba sendo muito útil Na clínica Para verificar os elementos Relacionados com a estrutura borderline Certo? Então Recomendo também a utilização dele Gosto também do FISTER Embora lógico Nenhum desses testes Vai dar uma indicação específica Eles vão trazer determinados traços Que podem estar relacionados Com essa dinâmica Lembra que eu estou falando aqui Sobre o transtorno borderline Mas principalmente Sobre uma estrutura limítrofe Certo? Do ponto de vista dos camais Então Eu pensaria A partir das técnicas projetivas Hoje O Antônio perguntou Como podemos abordar As temáticas arrematadas Para o paciente Dentro de um contexto Que existe uma resistência enorme E o uso de mecanismos De defesas imaturos Uma coisa, Antônio Sempre que a gente está falando De processos defensivos A gente tem que entender Que as pessoas se defendam Porque naquele momento A angústia tamanha Que não dá Para poder associar Algumas coisas Ou digeri-las de imediato A gente não tem como Forçar a barra Com os pacientes Ainda mais no processo De avaliação Certo? Então Como eu disse A gente tem que saber As limitações Até onde podemos ir Partindo da ideia De que A avaliação Era uma construção Se desde o princípio Eu vou colocando Para o paciente E vou ajudando Ele a construir um sentido Para esse momento De avaliação E colocando ela Como sendo um benefício Para ele Parte das resistências Elas podem ser reduzidas Nesse manejo Como por exemplo Eu volto a falar Sobre a importância Do trabalho de Steve Enfim Quando ele levanta Questões de avaliação Com o paciente Desde as primeiras entrevistas Isso pode ajudar De maneira que Quando eu vou Discutir um determinado Conteúdo Eu posso remeter O paciente As perguntas Que ele levantou Olha Então Vamos conversar Um pouco hoje Sobre aquela pergunta Que você propôs Atrás Quando a gente começou Essa avaliação Por exemplo Sobre a sua dificuldade De se impor De forma mais categórica Nas suas relações Se eu começo Discutindo então As questões Que são centrais Para o próprio paciente Depois eu posso Caminhar gradualmente Para as outras questões Que ele mesmo Não pôde levantar Por serem conteúdos Um pouco mais delicados Então penso eu Que a melhor forma É você De lidar com pacientes Mais resistentes É partir Das dificuldades Que ele mesmo percebe Ou das questões Que ele mesmo Quer responder A princípio Para depois A gente poder Ir em direção Aos pontos Digamos que mais complicados Certo Prefiro Não começar por eles Aquela proposta Que eu vou ser Para vocês Sobre níveis De devolutiva Ou de discussão Dos resultados É bastante interessante Nesses casos A Gertrudes aqui Ela me agradeceu Por o conteúdo Também eu agradeço Por a atenção Gertrudes Mais alguma dúvida A gente Estou me passando aqui Deixa eu Colocar outras Referências Que eu utilizei Minhas perguntas A gente Monitando aqui Aqui Paula tem uma pergunta aqui atendendo uma criança ou adolescente você utilizaria como escala o teste com os pais principalmente com questões relacionadas ao cuidado a capacidade parental, cuidados, etc olha nos estágios que eu supervisiono é comum, claro, que a gente faça as primeiras entrevistas com os pais então a gente faz uma investigação clínica sobre as questões referentes ao cuidado e a capacidade do cuidado eu sempre estimulo os alunos inclusive nos casos dos pais que estão juntos que eles possam comparecer de forma conjunta e a gente vai poder ver também em loco como eles se posicionam a respeito da criança eu costumo dizer que a relação clínica ela também é um microcosmo onde a gente pode ver a partir da relação como que esses sujeitos eles se posicionam em outros ambientes externos e principalmente no caso de pais como eles falam sobre criança como eles tentam apresentá-la para a gente eu acho que essa é uma das principais diretrizes que a gente tem para poder avaliar também a posição dos pais frente à queixa e os cuidados com criança frente ao uso de escalas com os pais eu tenho trabalhado mais que a questão das entrevistas abertas no contato com eles e também claro com a anaminense existem eu já ouvi falar de algumas escalas sobre adaptação infantil ou escalas que ajudam no rastreio de possíveis diagnósticos ou enfermidades relacionadas à psicopatologia infantil estou tentando me lembrar o nome de uma delas aqui agora eu realmente vou dizer que me falo a memória vou tentar lembrar se eu lembrar aqui enquanto a gente vai conversando eu falo mas tenho uma específica adianto que eu não trabalhei com ela mas tenho colegas que já utilizaram e já me recomendaram inclusive inseri-la no campo dos estágios eu vou tentar lembrar o nome de Fábio me comprometo a fazer isso eu vou pensando aqui enquanto isso eu vou aguardando as outras perguntas estou um pouco ruim da memória hoje não falo totalmente o nome vamos lá mais alguma pergunta gente não falo totalmente o nome de Fábio a Angelina colocou algumas escalas aqui lembrando que algumas delas são utilizadas inclusive com os casos de que a gente tem suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento como por exemplo os espectros autistas são os casos mais específicos a gente utiliza às vezes o Mchat por exemplo em casos como esse ela fala de algumas outras ali o Antônio pergunta quando o psicodiagnóstico é realizado com uma criança que está dentro de um contexto de alienação parental como podemos trabalhar? ser inteligente se engajar os pais dentro desse processo? olha, com certeza o Antônio não existe como fazer um trabalho com crianças sem desconsiderar o ambiente a clínica infantil ela caminha junto com o acompanhamento dos pais em vez de encontrar o que a Paula colocou imagino que a preocupação dela com a questão da escala na inserção da escala no atendimento infantil com os pais se leva à necessidade de não só avaliar o cuidado dos pais mas também trazer os de uma forma mais próxima para o atendimento então não tem como fazer esse acompanhamento sem ter os pais mais próximos o ambiente direto da criança mais próximo existem vários casos inclusive a gente vai entender alguns casos como esse Antônio na clínica onde o contato com os pais é restrito a gente não consegue muitas vezes a gente tem que trabalhar com outros familiares mais próximos como por exemplo uma avó que toma partido no processo de cuidado da criança ou algo do tipo certo? e aqui eu até aproveito para poder destacar no psicodiagnóstico interventivo realizado com crianças muitas das vezes é comum que a gente traga os pais ao longo do processo para poder conversar de forma mais sistemática a respeito dos resultados não deixando só para devolutivos ao final que isso é uma coisa que pode acontecer também a gente deixar para falar tudo o que tem para falar com os pais só em duas sessões ou três sessões finais e isso acaba sendo um problema porque eles não tem tempo hábil para poder digerir o que a gente tem para conversar e a gente está cansado de saber quem trabalha com criança sabe disso como os pais são resistentes no primeiro devolutivo e a dificuldade que se tem para assimilar algumas coisas mesmo porque na maioria das vezes os pais têm um papel fundamental na própria produção da queixa da qual eles relatam a queixa que eles colocam como problema então trazê-los mais próximo desde o princípio não só nas entrevistas e não só nas devolutivas é fundamental para poder quebrar certas resistências e engajá-los e entender que estamos ali também ao lado deles e não contra eles certo? fazer alguma pergunta gente e Paula eu recomendo que eu vou deixar meu e-mail aqui me manda um e-mail e eu vou te mandar depois esse nome porque eu não estou conseguindo lembrar vou deixar meu e-mail aqui para as outras pessoas me manda um e-mail e eu te passo que eu tenho esse material no computador aqui em casa e depois eu te mando isso tudo bem? acho que vai ser mais fácil porque agora vai ser difícil de lembrar e eu não vou ficar consultando o Google aqui o nome desse material me manda um e-mail e eu te passo o que eu tenho em uma pasta no computador e o mesmo vale para qualquer outra pessoa também que queira continuar essa conversa depois fazer alguma pergunta o que eu tenho Bom, gente não sei se tem mais algum questionamento como eu disse eu também não coloco à disposição para continuar essa conversa tem aí meu endereço de e-mail pode ficar à vontade coloquei ali também uma lista de referências que utilizei na apresentação que são leituras que podem ampliar essa discussão recomendo também a leitura desse material para quem se interessa os temas relacionados com a variação e processos de intervenção de qualquer forma se não tiver mais nenhum questionamento eu vou encerrando aqui essa conferência coloco à disposição para continuar isso depois no e-mail mas agradeço imensamente a atenção de todos vocês as perguntas os elogios que foram colocados e muito obrigado espero que a gente possa manter esse diálogo depois em que a discussão proposta tenha contribuído também para reflexões sobre a prática clínica da avaliação e também os cuidados éticos relacionados à lei até mais então obrigado a todos um bom dia e um bom final de semana para todo mundo e um feliz dia do psicólogo atrasado para todos nós tchau, tchau e aí e aí tchau 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 tchau